Vem a movimentação feita Recuperação, Otanha, Joe Vai sair jogando com o Joe, bola perigosa saiu Leva a bola pro ataque, bate pro gol Travado no meio do caminho, vai pintar o primeiro Gol Tem o Joe pra reposição, Taubaté Olha o drible, grande jogada do Atirson Abriu, jogou, bateu Primeiro tempo, você acompanhando na LVFTV Errou, vem o passe cara a cara com o gol Era o segundo Gol Gol Tinho Aqui o passe, Otanha desviou Joe Foi na perna Tombeu a linha, a bola pro Davi É na trave A bola voltou pro Rato Pode finalizar, tem contra-ataque agora Que lance Vem pro contra-ataque O passe feito do outro lado Vai pintar o terceiro Deu tapa, vai pintar Renan A saída agora da equipe do Taubaté Aqui na quadra de defesa Vem o lançamento Bola direta Quadra defensiva Pode bater Deu no gol Você vê um lance como esse Uma falta de atenção tremenda Roubou o Marreco Dois contra um Rolou do outro lado O passe pra dentro Perdeu Tá correndo duas ou três Tem que acreditar mais Tem que Olha aí Bola de fundo Joe Gol 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 Dá Jogadinha feita Rolada pra trás A bola vai entrar Tira Impressionante Boa marcação Bela defesa No primeiro momento Um belo chute Aí vem pra cima do ligeiro Bola de fundo Boa jogada Que lindo Toque pra trás Renan Renan E depois De uma falta Muito perigosa Pertinho da área O Renan também participa Na linha da barreira Ali o Renan Seco Pode explodir a bola Deixou passar Jogada Rolada Gol É no Seco Bola longa Pro Matheus Defesaça Joe Defesaça Do Joe Gol Meu amigo E quando ele tá desse jeito Minha nossa Darriê Deu o passe Segundo Pau Quase um gol contra Quase um golaço Gol contra Rémaista